Música Olá, bom dia. Terça-feira, 29 de novembro. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Um avião que transportava a delegação da Chapecoense, time de futebol de Santa Catarina, caiu nesta madrugada a caminho de Medellín, na Colômbia. O governo brasileiro acompanha as investigações das autoridades colombianas. Vamos saber os detalhes com o repórter João Pedro Neto, que tem as informações ao vivo lá do Palácio Planalto. Ô, João Pedro, bom dia. Ô, Leandro, bom dia pra você também, bom dia a todos. Olha, o presidente Michel Temer se manifestou agora pela manhã em uma rede social e também por meio de nota oficial, expressando a sua solidariedade, abre aspas, nessa hora triste em que a tragédia se abate sobre dezenas de famílias brasileiras. Fecha aspas, disse o presidente em referência, portanto, ao acidente com a aeronave que transportava atletas da equipe de futebol chapecoense de Santa Catarina, também comissão técnica, jornalistas e convidados pra Colômbia e que sofreu um acidente na madrugada desta terça-feira. O presidente Michel Temer decretou também luto oficial no país por três dias. Michel Temer segue dizendo na nota oficial que está colocando todos os meios pra auxiliar os familiares e dar toda a assistência possível. Segundo o presidente, a aeronáutica e o Itamaraty já foram acionados e o governo fará todo o possível pra aliviar a dor dos familiares e dos amigos, do esporte e do jornalismo nacional. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou que está acompanhando a situação junto à Embaixada do Brasil na Colômbia, acompanhando também as investigações das autoridades colombianas e disse que vai prestar toda a assistência consular às vítimas e aos sobreviventes. Segundo as autoridades colombianas, há 76 mortos e 5 sobreviventes nesse acidente, portanto, com a aeronave que transportava atletas da equipe de futebol chapecoense de Santa Catarina, transportava também jornalistas, convidados, comissão técnica e ainda a tripulação. A equipe de futebol da chapecoense seguia pra cidade de Medellín, na Colômbia, pra disputar a decisão da Copa Sul-Americana de Futebol. Bom, mudando agora um pouco de assunto, falando da agenda do presidente Michel Temer, o presidente, lembrando, portanto, decretou luta oficial de três dias no país por conta do acidente com a aeronave que transportava a equipe da chapecoense. Hoje, pela manhã, agora, daqui a pouco, o presidente Michel Temer participa aqui em Brasília, na sede do Tribunal de Contas da União, da cerimônia de entrega do Mérito Brasil de Governança e Gestão Pública. Essa cerimônia, como eu falei, marcada pras nove e meia da manhã, na sede do TCU aqui em Brasília. Depois, às onze e meia, o presidente se reúne com Steve Sant'Angelo, que é CEO ou diretor executivo da Toyota na América Latina e também chairman, o mais alto representante da Toyota, montadora japonesa, aqui no Brasil. À tarde, Michel Temer sanciona, em uma cerimônia, o presidente sanciona a lei que flexibiliza a operação e novos investimentos na província petrolífera do pré-sal. Leandro, volto com você. Obrigado, João Pedro, pelas suas informações. E ontem à noite, o presidente Michel Temer participou da segunda edição do projeto Brasil Futuro, aqui em Brasília. O evento discutiu os desafios para a economia. O presidente Temer destacou que todas as medidas possíveis devem ser aplicadas para combater o desemprego. Temer lembrou as principais medidas que tomou ao chegar à presidência, como a retomada do diálogo com o Congresso Nacional e a consequente aprovação de medidas que o presidente considerou importantes. O presidente Michel Temer destacou a medida que redimensionou o déficit público, outra que aprovou a desvinculação das receitas da União e também o projeto que estabeleceu critérios técnicos para nomeação em empresas públicas. O presidente Michel Temer voltou a defender a aprovação da proposta de emenda à Constituição que limita o crescimento dos gastos públicos como forma de retomar a confiança no país. Neste ano o déficit foi de R$ 170,5 bilhões, mas precisamos diminuir esse déficit. Já para o ano que vem, o déficit lançado é de R$ 139 bilhões. Ainda é alto, mas ele não aumentou, ele reduziu. Se não tomássemos essa providência, nós teríamos um déficit muito maior para o ano que vem. Isto começa a dar, por assim dizer, uma certa confiança no governo. Pelo menos nós estamos verificando os vários índices que avaliam a confiança, por enquanto não estou falando do crescimento econômico, mas que avaliam a confiança e verifico que esta confiança está se estabelecendo. O presidente também defendeu que setor público e iniciativa privada caminhem juntos para gerar empregos e fazer o país crescer. Como é que você combate o desemprego? É prestigiando a indústria, prestigiando o comércio, prestigiando o agronegócio, prestigiando o setor de serviços, senão você não tem emprego. E eu vejo muitas vozes que não querem o prestigiamento da iniciativa privada, mas querem o combate ao desemprego. E aí é que há um equívoco monumental. Ademais disso, nós estamos também cuidando de levar muitas atividades públicas para o setor privado, por meio das concessões. E o Senado deve votar hoje, em primeiro turno, à medida que limita os gastos públicos. A proposta de emenda à Constituição é considerada fundamental pelo governo para colocar em ordem as contas do país e fazer a economia voltar a crescer. O líder do governo no Congresso Nacional, o Romero Jucá, disse que a PEC deve ser promulgada em dezembro. Está tudo pronto para a votação da PEC do Teto. Nós cumprimos o acordo com a oposição, o cronograma de debates. Esperamos votar, no primeiro turno, uma PEC que é fundamental para dar o primeiro passo e o primeiro exemplo efetivo do governo na questão do ajuste fiscal. Nós vamos votar não só a PEC dos gastos. Nós temos um grande programa de votações que vamos realizar até o dia 15 de dezembro, inclusive a votação do segundo turno da PEC entre o dia 12 e 13 de dezembro e a promulgação da PEC no dia 15 de dezembro, portanto, encerrando aí o trabalho legislativo e entrando em recesso. Já o líder do governo no Senado, Aloysio Nunes, espera uma votação expressiva da PEC do Teto dos Gastos. Na Câmara dos Deputados, a PEC já teve um aumento, já teve uma aprovação de 366 deputados federais. Nós teremos uma maioria muito expressiva no Senado, porque há uma constatação que é a mesma da opinião pública das pessoas na rua. Não se pode gastar mais do que se tem. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Um bom dia para você, uma boa semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.